A maior revista esportiva de Calcaio e região Converso com o professor Paulo Chardong Nesta véspera de jogo contra o Ceará Um jogo difícil para o Calcaio Eu queria que o professor falasse para a gente Primeiramente como é que está a semana de trabalho do Calcaio Para esse jogo, o jogo contra o time grande É sempre uma semana diferente, né professor? Nós estamos fazendo uma semana cheia Depois daquela maratona do primeiro turno Aí teve uma situação de uma parada para a Copa do Brasil Um jogo adiado E aí jogamos contra o Guarani Guarani de Sobral Na semana passada Fizemos uma grande partida Agora tivemos uma semana cheia para corrigirmos erros Para darmos uma melhorada E enfrentamento contra grandes equipes Todo mundo quer, todos os jogadores querem jogar Todo mundo quer participar É importante, é um grande adversário Um adversário de seriado brasileiro Nós vamos fazer de tudo aí Para fazer uma grande apresentação Mas lembrando que precisamos somar pontos Paulo, assistiu o jogo do Ceará ontem Contra o time do West Não sabe se o Anderson vai usar aquele mesmo time que jogou Se vai poupar alguns jogadores O que muda para você em relação à escalação? O que você pode observar desse Ceará? Olha, nós temos uma forma de jogar já definida Estamos trabalhando uma segunda situação O Ceará tem um plantel extremamente gabaritado É uma equipe de Série A Eu acredito até que o Anderson pode até repetir A mesma equipe que jogou ontem contra o West Como pode vir com uma equipe mista também De qualquer forma não deixa de ser o Ceará Não deixa de ser um grande time Grandes jogadores Mas nós temos que ser inteligentes Sabermos onde é que estamos Onde é que nós queremos chegar E fazer uma partida muito inteligente Para tentar colher resultado Você falou em partida inteligente Professor Paulo O que significa isso? Jogar, atacar na seta Defender na seta Dá para resumir para a gente? Olha, hoje o futebol moderno Que todo mundo prega Superioridade numérica no ataque Superioridade numérica na defesa Todo mundo atrás da linha da bola A forma de atacar A forma de defender Nós já temos já trabalhado isso É lógico que nós vamos dar uma Fora sabermos como eles vão jogar O padrão de jogo tudo A gente vai dar uma estudada neles também No primeiro tempo Para daí no segundo tempo ver O que nós podemos fazer a mais Ou dar um passo mais à frente Entendeu? E vai ter momentos Que nós vamos ter que nos defender muito bem Vai ter momentos Que nós vamos contra-atacar Vai ter momentos Que nós vamos ter que pressionar A saída de bola deles também Eu acredito que vai ser um grande jogo Onde nós temos que fazer um jogo Como eu te falei Inteligente Para somarmos pontos Um jogo como esse A opção é melhor jogar com um pivô mais na frente Um pivô fixo na frente Ou um ataque mais leve Esse movimento é mais Qual é a sua visão de jogo nesse caso? Olha, nós trabalhamos no jogo passado Começamos com mais à frente Depois nós fizemos uma situação de três De mobilidade E nos últimos 25 minutos Entrou o Moré Que é mais um Que joga entre os dois zagueiros Então nós temos essas duas opções Para jogar Vamos começar de uma forma Vamos começar de uma forma E de acordo com a parte de se apresentar Nós podemos mudar para outra forma Para encerrar O Calcaia sempre está acostumado a treinar aqui Um campo ruim Sabidamente Difícil de jogar Difícil de treinar Inclusive Isso é meio que histórico aqui no Calcaia E até o ano passado A gente sabia que O Calcaia sempre fez boas partidas Lá no Presidente Vargas No campo melhor O que muda O que muda Nessa matemática Nessa equação aí De jogar no Castelão Olha, como tu viu A partida passada Nossa Por mais com as dificuldades Do gramado Nós trabalhamos com a bola No chão o tempo todo E com toda certeza Gramado Castelão Que eu brinco até com eles É igual se fosse uma mesa de bilhar Então eu acho que a gente vai crescer muito Tendo um gramado melhor Para nós é bom É benéfico Com os jogadores técnicos Que nós temos Então eu acho que Nós vamos trabalhar bem a bola Quando estivermos com ela E vamos tentar ir a gol Para fazer um bom resultado E ainda confiar que Numa classificação Embora o Guarani Guarani Tenha ganho É que a gente tem uma situação Na tabela Hoje nós estamos bem Mas nós somando pontos Nessa partida A gente tem os confrontos direto depois E tendo os confrontos direto depois Ainda assim A gente está na briga Pela série de dedos brasileiros Ok Quem falou para o portal esportivo Foi o técnico Paulo Chardong Da equipe do Calcaio Que joga neste sábado À tarde Diante do Ceará No estádio Castelão Pelo campeonato Cearense Da temporada de 2020 E 20 E 20